Morrinhos na região sul do estado e os furtos aconteciam sempre da mesma forma, portanto esse adolescente de 16 anos aí é o principal suspeito, por isso a polícia civil começou a investigar o caso e chegou até esse adolescente de 16 anos, ele foi apreendido em flagrante cometendo os atos infracionais de furto. Vamos ver agora o que diz o delegado Rafael Borges. O indivíduo já havia sendo investigado pela reiterada prática de atos infracionais desta natureza em face da mesma unidade de ensino e na data de hoje nós tivemos a notícia de que o colégio havia sido furtado mais uma vez. Nesse sentido nós empreendemos diligências para tentar encontrar o adolescente e localizamos ele próximo a sua residência no setor São Francisco. Assim foi conduzido para a delegacia de polícia onde lá confessou a prática de tais atos infracionais e indicou que haveria trocado os objetos furtados, tais como batedeira, uma balança e um filtro de água em uma boca de fumo próxima a sua residência. Ô Leonardo, esse é aquele que já tinha praticado 70 furtos ou não? Ô Luares, o delegado não esclareceu se era, mas ele sempre cometia esses furtos aí. O que chama atenção é que, como o delegado disse, todos os furtos tinham a ver com o quê? Com drogas, ou seja, ele pegava, furtava a escola e trocava esses objetos na boca de fumo por droga, ou seja, esse adolescente aí, portanto, ele deverá ser internado em uma casa, por exemplo.